Quem o ex-presidiário apoiou no passado? Apoiou Chávez, apoiou Maduro. Para onde foi a Venezuela? Chávez e Maduro tinham as mesmas concepções em relação aos desafios que a Venezuela tinha pela frente, em defesa dos mais pobres. Maduro, presidente, é a Venezuela que Chávez sonhou. Na Venezuela, a situação econômica piorou tanto que as pessoas estão fazendo fila para comprar carne estragada em promoção. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, foi visto filmado em uma churrascaria de luxo na Turquia, enquanto a população do país que ele comanda passa fome. Hoje recebemos mais de 500 pessoas por dia lá em Pacaraima. A entrada em massa de imigrantes em Pacaraima, no estado de Roraima, tem provocado reflexos também na educação pública do estado. Fugindo da fome, da miséria, da violência, pesando de média 15 quilos a menos. E o Lula apoiou essas candidaturas. Maduro, presidente, é a Venezuela que Chávez sonhou. Que é para a gente poder fazer uma campanha dizendo claramente que nós vamos regulamentar os meios de comunicação desse país. Portanto, gente, eu não fiquei mais radical. Apenas fiquei mais maduro. Mais maduro. Apenas fiquei mais maduro. Mais maduro. Olha para onde está indo a economia da nossa Argentina. O presidente da Argentina, antes de ser presidente, visitou o Lula em Curitiba na cadeia. O candidato de esquerda à presidência da Argentina, Alberto Fernandes, visitou o ex-presidente Lula no presídio em Curitiba nesta quinta-feira. Economia em frangalhos. Famílias sem ter o que comer. E inflação sem controle. O atual governo levou a Argentina a uma crise econômica sem precedentes. No último episódio da série especial, você vai ver que muitos argentinos decidiram deixar o país para tentar a sorte longe da terra natal. E o Lula apoiou eles na Argentina. Hoje, 40% da população da Argentina está na linha da miséria. Lula apoiou o presidente do Chile também. O mesmo que praticava atos de tocar fogo em metrôs lá no Chile. Para onde está indo o nosso Chile? Lula apoiou também. O Petro na Colômbia. Medidas dele. Liberação de drogas. Liberação de presos. Para onde está indo a nossa Colômbia? Também o nosso presado presidente Lula.